Acho que cada um é livre, eu não tenho preconceito com nada. Eu acho que o preconceito hoje em dia tem que ser cada vez menos com tudo, homofobia, racismo, enfim, tudo que for possível. Acho que você tem que ser livre, você tem que entender o que a pessoa quer, ela tem livre e espontânea vontade para fazer o que quiser.